Marítimo, a equipa do Aroca já está em vantagem, quando revíamos de facto essa abertura que se criou ali no corredor central, mas imediatamente os homens da defesa do Aroca fecharam a porta. Fica confortável, porque numa equipa que tinha falhado um jogo na Liga Velásquez, havia ameaça de ter falhado também o de Vila de Conte, mas acabou por ter a possibilidade de jogar toda a segunda parte, depois de GG a aposta inicial de Lito Vidigal para a Taça de Portugal. Bem, Fran Sérgio, apoiado em Diego Souza, este é Alex Soares. Edgar Costa vai para a zona de finalização, ainda Alex Soares. Falta largura, mas à direita está a aparecer Marega, agora também João Diogo. Neste segundo tempo e por isso a equipa maritimista não tem que enfrentar esse adversário. Este é apenas o terceiro jogo de Pinta Silva, esta época com uma camisola do Aroca que tinha 25 minutos a redimir-se de certa forma um pouco. que é possível dar-se que ele com mais A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez para o finalizar, o que é que o fato é muito bom. obori taj rekord, poznam, možda, čak i u ovim. Čak i u ovim. Čak i u ovim. Čak i u ovim. Bola de novo para Maboubacar. A ligação entre Embolar e André-André. Ou seja, em Boular. Maboubacar. João Velasco é sempre muito próximo do 9 do futebol com o depoço. Bem jogado para Maboubacar. Muito bem a forma como virou o jogo. Maxi Pereira. Era o que venceu o Moreirense na ocasião. Aboubacar. Está em todos do Porto, Aboubacar. 3-0 e a forma como o Porto, nessa altura, marcou presença. Danilo ficou caído, um jogador do futebol com o Porto. Aboubacar. E o que... A Cero, Universitario de Sucre o Cruzeiro, nada le modifica. Exato, mas se o Huracán empatava, não precisava que o Cruzeiro perda. Claro, pior que pior. Assim que o obriga ainda mais a dar a volta, o zurdazo Cruzeiro de William para batir ao arquero olivar. Aventura Público Aventura Público Siga com ele! Siga com ele cabello! Coñuelo, madame! Siga com ele! 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 Siga com ele!